Oi gente, aqui é o Roberto de Farias, eu tô nas minhas férias, nos últimos dias das minhas férias aqui na ilha Gran Canária, na Europa, e eu tô parando as minhas férias porque eu tenho dois recados bem importantes pra dar pra vocês. O primeiro, eu gostaria de dizer que os vídeos com arquétipos, todos os dias, mensagens diárias, o primeiro deles já está disponível lá no canal, eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição do vídeo e aqui no vídeo também, tá? Então é só você clicar no link, ir lá no canal, se inscreve no canal e você vai receber 366 mensagens com arquétipos, uma por dia, diariamente, meia-noite mais ou menos, eu vou tentar deixar já no gatilho pra vocês, meia-noite já colocar disponível pra todo dia de manhã quando você acordar, a mensagem já estiver lá. E a segunda coisa é, que eu queria dizer, é que eu gostaria de agradecer você pela sua participação, pelo teu carinho, pela tua amizade, pela tua compreensão nos momentos em que eu não pude fazer os vídeos, mas você não desistiu do canal, continuou aqui esperando o vídeo, tinha certeza que eu ia voltar e realmente eu sempre desapareço de vez em quando quando eu tenho um problema maior, que eu não consigo ter tempo, né, que eu não tenho tempo pra voltar aqui e fazer os vídeos pra vocês, que é uma coisa que me incentiva tanto a viver, me dá tanto carinho em fazer, em postar os vídeos pra vocês, pela reação que vocês têm, pelo carinho que vocês têm comigo, pelas mensagens de amor que eu recebo. Então eu queria agradecer por esse ano que a gente passou junto, pelos 17 mil inscritos que nós temos no canal, batemos 17 mil aí esses dias, e mais do que isso, pela energia, né, que é desenvolvida nessa reação sinérgica que a gente tem, nesse contato aqui no canal, que eu faço vídeo, posto vídeo, faço perguntas, vocês respondem, vão lá no Instagram, curtem as fotos, vão no Facebook, compartilham, então é uma coisa que mexe bastante comigo positivamente, então é uma coisa que eu gostaria de agradecer você, pelo teu carinho, pela tua participação, pela tua amizade, pela compreensão quando eu não posso fazer os vídeos, então muito obrigado pela tua amizade, muito obrigado por tudo isso, e eu quero, além de agradecer pelo ano que nós passamos juntos, pelos compartilhamentos, pela amizade, eu gostaria de desejar a você um feliz 2018, repleto de realizações, repleto de amizade, repleto de amor, de saúde, de paz, e dizer a você que mais do que colapsar, mais do que desejar pra você a materialização daquilo que você faz a visualização criativa, mentaliza, deseja, medita, quer, é falar pra você ter atitude, tenha atitude em 2018, mude, se você quer uma mudança na sua vida, mude as suas atitudes, se você quer um resultado diferente, faça as coisas de maneira diferente, é insanidade fazer a mesma coisa o tempo todo, achando que vai ter um resultado diferente, se você fez uma conta e ela deu um resultado errado, é porque você fez a conta errada, não refaça ela, a mesma coisa serve pra vida, se você quer um resultado diferente na sua vida, batalhe diferente, faça coisas diferentes, transforme a maneira como você faz as coisas, para que o resultado seja diferente, fazendo a mesma coisa, você só vai obter o mesmo resultado, então, nada de ficar só meditando, nada de ficar só visualizando criativamente, nada de ficar só desejando, só tentando colapsar, fazer a função do colapso, nada disso, vamos fazer tudo isso, mas vamos também mudar a nossa atitude nesse ano novo, vamos entrar no ano novo com uma pessoa nova, com uma mentalidade nova, transformando a nossa vida, fazendo tudo de uma forma diferente, pra que a gente possa obter resultados diferentes. Então, feliz 2018 pra vocês, e eu continuo contando com a participação de vocês. Muito obrigado a todos pelo carinho, até mais.